Eu não sei onde é que foram buscar, uma jiboia, um tigre. Essa casa que está sendo denunciada aqui no Balanço de Senhora é aquela mesma que impediu a entrada de alguém com chinelo havaiana lá, ou Denise Artelian? Ou não? Não. Diz que não tem nada a ver. Eu acho que é. É onde a senhora vai também. A senhora gosta de frequentar essa casa ou não? Ali no Batel? Eu não conheço. Uma jiboia e um tigre teriam sido usados como atrações de um evento. Numa casa noturna aqui de nossa capital, no final da semana que passou. Os animais exóticos foram expostos numa festa intitulada Festa da Selva. Um ativista da causa animal fez uma denúncia ao Ministério Público, depois que teve acesso a fotos e vídeos dos animais nesse estabelecimento. Confira aí. A balada liberal prometia uma surpresa. Começa o show. Uma mulher registra tudo e se assusta ao ver um tigre entrando no palco. Meu Deus! Nossa! A gente está interessada. A exibição do animal virou motivo de revolta. Conversamos por telefone com uma mulher que costuma frequentar a casa de swing. E estava na festa quando o tigre foi exibido. Ela estranhou o comportamento do animal, que parecia sonolento, mesmo em meio a tanto barulho. Ele estava deitado na jaula, ele se movimentava apenas a cabeça, olhava, mas não emitia sons. E ficava só observando o pessoal, sabe? Ele aparentemente estava sedado. Para mim, ele estava sedado porque ele não se movimentava dentro da jaula, apesar do som e da luz. A gente sabe que é bem atípico para esse tipo de animal. Além do tigre, uma cobra passou a noite no local. Muitos frequentadores fizeram questão de tirar fotos com ela. Indignada com a exposição dos animais, a mulher então decidiu procurar o responsável pela casa, para que os bichos fossem retirados do local. A pessoa pediu para que eu me calasse, saiu de perto de mim, não me deu ouvidos. Então eu saí imediatamente da casa. Eu não quis permanecer ali dentro porque eu não concordava com o que estava acontecendo. Além dela, outros frequentadores indignados decidiram denunciar a presença dos animais na casa de swing. De sábado para domingo, eu recebi várias mensagens em box nas redes sociais falando disso. Eu, no primeiro momento, até não levei muito a sério. Mas, no domingo, uma pessoa me ligou, explicou exatamente o que tinha acontecido. A partir daí, a gente começou a conversar com algumas pessoas. E eu comecei a receber várias denúncias de pessoas que estavam lá, pessoas que conheciam alguém que estava lá. Começaram a chegar fotos. Enfim, a gente começou a ver que o material era realmente verdadeiro. E aí, na terça-feira, a gente foi fazer denúncia ao Ministério Público. Estamos em frente à casa noturna. Uma casa onde casais vêm para se divertir. Isso aqui é uma casa de swing. Mas a atração principal daquela noite foram os animais exóticos. O tigre e também a cobra. O tigre, segundo informações de frequentadores do local, estaria dopado dentro de uma jaula. A cobra teria passado de mão em mão. Os animais ficaram cerca de quatro horas expostos aqui dentro como atração de uma festa intitulada Festa da Selva. A gente está aqui na frente. Conversamos há pouco com a funcionária. Mas agora a gente vai tentar falar com o proprietário dessa casa noturna, para ver o que ele tem a dizer. De onde vieram esses animais que fizeram essa atração e que foram vítimas de maus tratos aqui dentro. Vamos ver se ele nos atende aqui. Grave, Sr. Ricardo. Ele será convertido e enviado através de S&M. O celular está desligado. A gente vai tentar mais uma vez. Desde ontem, a nossa produção tenta entrar em contato com ele, mas a gente não foi atendido. Vamos ver se agora a gente consegue falar com o proprietário da casa. Algumas testemunhas disseram que esses animais seriam do próprio dono da casa noturna. Mas isso ainda não foi confirmado. É, ele não atende de fato. Infelizmente, a gente não conseguiu falar com o proprietário. Mas agora o caso está nas mãos do Ministério Público, que deve agora decidir se leva essa ação adiante, para ver o que aconteceu, de onde vieram esses animais que estavam aqui dentro. como a atração principal de uma noite chamada Festa na Selva. Maus tratos ou abuso aos animais é crime. Além de multa, o responsável pode ser preso. A pena varia entre três meses a um ano de prisão. Existe uma lei municipal que proíbe a utilização de animais, qualquer tipo de animal, em forma de espetáculo, em forma de alguma coisa que a pessoa alfira lucro com aquele animal. Isso é proibido aqui em Curitiba. Nós temos a lei de maus tratos municipal, que isso é considerado maus tratos. Quer dizer, o animal fica lá na fumaça, no barulho, na iluminação. Quer dizer, isso tudo é desgastante, né? Um tigre, para estar numa situação dessa, de fato, deveria estar sedado, né? Que eu acho que ninguém seria maluco de deixar em outra situação. A própria cobra também está nessa situação. A gente tem a lei federal de maus tratos, de crimes ambientais, além do código penal, que também está incluído nesse processo. Então, eles podem sofrer multas administrativas por parte da prefeitura e depende do Ministério Público, a avaliação deles de abrir um inquérito policial contra essa atitude. Obrigado.